Aqui, na cidade de Coronel João Pessoa, como vocês podem ver ali na cidade, nesse tanto momento nós estamos aqui no alto Voz da Morte, que é o mais conhecido da cidade de Coronel João Pessoa. Por que esse alto conhecido como Voz da Morte? Porque segundo as pessoas, esse alto aqui, sempre há muito acidente. E as pessoas colocaram aqui o nome desse alto, batizaram aqui como Alto Voz da Morte. Como vocês podem ver, olha, a cidade de Coronel João Pessoa, que é alta, viu galera? Olha lá, é porque aqui a gente está na metade, quase na metade do alto, mas ainda tem espaço para trás. Olha só aí, olha o tamanho da ladeira. Beleza, galera? Se inscreva no canal, deixa o seu comentário aí, ativa o sininho e perto dele é nós.